Olá meus bebês, sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Regiane, eu tô apagando aqui o foguinho do incenso, como sempre né, eu acendo o incenso e ele pega fogo. Vamos lá meus amores, meu nome é Regiane, meu canal é duradouros do tarô cigana Maria Rosa, vamos lá com o dia do ser de luz de vocês, ontem até me chamaram aqui pelo whatsapp perguntando se eu ia fazer o ser de luz hoje né, vocês gostam né meus amores, eita lelê, principalmente das letrinhas né, vamos lá, op tchau rio, deixa eu achar o oráculo da lua aqui meus amores. Aqui eu coloco os decks aqui, as meninas vão pedindo, coloca esse, coloca aquele, pedindo pra colocar o oráculo da lua aqui, vamos lá, op tchau rio, salve salve salve, salve meu povo cigano, meus amores, estão me chamando pelo whatsapp aí, pelo desabafo que eu fiz de manhã, tá, perguntaram se eu vou fechar o canal, Nunca, 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 aqui é resistência meus amores, aqui é persistência, tá, nunca, por mais que mandem coisas, podem mandar, que bateu, levou, tá. Tenho medo não, não tenho medo não, meus amores, tá, nunca que eu vou fechar meu canal, esse canal aqui foi aberto pela espiritualidade, não por mim. Como é que eu vou deixar espiritualidade, pelo amor de Deus né, como é que eu vou deixar espiritualidade sem falar com vocês aqui. Eu entro na vida de vocês aí todo dia, meus amores, pela telinha de um computador, pela telinha da televisão, a telinha do celular, Converso com vocês todo dia, trago vídeo pra vocês todo dia, espiritualidade falando como é que eu posso parar, nunca, não vou parar nunca, tá, meus amores. Podem ficar sossegados aí, tá. É aquele negócio, sabe, que eu lembrei de uma musiquinha agora, como é que é? A espiritualidade perguntou, você não aceitou, pega o seu banquinho e saia de mansinho, não gostou, vai pra outro canal, porque aqui a espiritualidade fala, tá. Aqui, meus amores, é resistência, não é pouca coisa não, tá. Aqui eu sei que a espiritualidade fala, e eu tenho de frente na Valha e Maria Rosa, e mais alguns aí, tá, meus amores. Que se eu for falar, eu vou ficar aqui, ó, com vocês, tá. Trabalho com várias entidades, meus amores. E não é uma coisinha pequena, tá, de cabecinha pequena, pessoas pequenas, pessoas pobres de espírito que vão fazer eu sair daqui, nunca. Ô, tchau, riô, gratidão, universo, gratidão, meus guias, gratidão, minhas entidades, gratidão aos meus orixás. Salve, salve, salve. Vamos lá, meus amores, tchau, riô. Vamos lá. Hoje é quinta, né, tá me perdendo tempo. Quinta-feira do Ser a Ser de Luz de vocês. Pensamentos, sentimentos e atitudes. Vamos ver se essa sasmula manca, sai do sarcófago pra vir atrás de vocês, né, meus amores. Se pelo menos vai ter atitude, se tiver coragem, né. Vamos lá. Montinho número um com a Pedra Selenita, Dama da Noite, tá. Montinho dois com o Cristal Bruto Corderosa, com a Tábua dos Reis, do seu Tranca Rua das Almas e a Falange deles, tá. Aqui são vários Exus respondendo, tá. E hoje eu não vim com a Falange da Maria Padilha, não. Vim com a própria Maria Padilha pra vocês aqui, tá. Vamos lá. Ô, tchau, riô. Vocês sabem que são muitas energias. Veram o que vai caber com vocês. O que não couber. Deixa o amiguinho de trás, da frente, do lado, do outro lado, tá. Ou então vocês soltam pra espiritualidade, tá. Não vai caber com muita gente, meus amores. Nós estamos com quase 17.800 pessoas, tá. São muitas gente. Um beijo pra todos que estão fora do país, tá. Fora do Brasil. Um beijo a todos vocês. Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Vamos lá, meus amores. E um beijo também pra vocês, né, meus amores. Se vocês merecem, né. Que não é uma palavra de carinho. Eu andei, eu não consegui ver todos os comentários, tá. Que estão lá nos vídeos, tá. No YouTube. Mas, acabando aqui. Vou por mais uma consulta. Aí acabou minhas consultas. Eu já entro e dou uma olhada. Tá respondendo vocês aí, tá, meus amores. Que é a hora que eu tenho uma vaguinha. Eu respondo todos vocês. Ô, tchau, riô. Salve, salve, salve. Salve o meu povo cigano. Salve o meu povo da boa-fé. Eita, Lele. Não é pouca coisa que me derruba, não. Nem tira a minha felicidade. Eita, Lele. Vamos lá. Aí, ontem passei por uma cirurgia. Tô com os pontos na boca. Tô aqui, ó. Olha a espiritualidade me ajudando a vir falar com vocês aí. Pensei, eu falei assim. Pensei comigo amanhã. Não tenho nem como falar, né. Olha aí, ó. Tô falando igual uma matraca. Eita, não paro. Nem isso me derruba. Vamos lá, meus amores. Tchau, riô. Salve, salve, salve. Escolha esse montinho de vocês, que nós já vamos começar. Pedra Selenita com Dama da Noite. Vamos lá. Peço licença agora, um anjo da guarda de todos os meus consulentes inscritos e não inscritos nesse canal, para um direcionamento, uma palavra. Peço licença também às minhas meninas, Maria Rosa e Maria Navalha e todas as entidades que estiverem aqui para nos ajudar e toda a Grégora Cigana. Que eu vejo a verdade, só fale a verdade e doa a quem doer. Certo? Desculpem, meus amores, mas agora vai ser assim, tá. Opa, tchau, riô. Vocês sabem que meu canal não é um canal de florear, não é um canal de mentir para vocês, é um canal da... o que simplesmente está acontecendo, tá, meus amores? Então, nem Jesus Cristo agradou todos e não sou eu que vou agradar. Vamos lá. Opa, tchau, riô. Vamos ver, meus amores, como está o ser de luz de vocês hoje? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Axé. Axé espiritualidade. Pense nele, pense nele. Vamos trabalhar a lei da atração. Traga a energia do ser a ser de luz aqui, meus amores. E vamos saber como foi a quinta-feira desse ser de luz aí de vocês. Ou tchau, riô, ou a ser de luz, né? Vamos lá. Salve, salve, salve. Salve, meu povo cigano. Salve, meu povo da boa fé. Salve, salve. Olha, o ramalete, olha lá, olha aqui, ó. Está lá procurando a felicidade dele, a felicidade dela, tá, ó. O ramalete, tá? Ó, está sim, procurando um recomeço, tá? Deixa eu aqui, eu não pego a luz aqui para vocês. Pronto, ó. O caixão. O caixão. Procurando um recomeço, tá? Procurando a felicidade. Fim de ciclo, começo de ciclo. Vou procurar minha felicidade. Vou achar a felicidade em outro lugar. Tá, meus amores? Está ali, procurando alguma coisa, né? Vamos ver se está achando, né? Primeiro lugar, vamos ver se está achando. Vamos lá. A criança realmente, olha, realmente está procurando um recomeço. Porque a criança também é um recomeço. Só que a criança, meus amores, quando me traz um recomeço assim, me traz as atitudes inconsequentes da pessoa, tá? E o cão, tá? O cão me traz a espiritualidade, tá? Espiritualidade é quem não comando, meus amores. Uma pessoa orgulhosa, porque a criança me traz orgulho, me traz o ego, me traz aquele sentimento de posse. Que eu posso tudo, os fodões e as fodonas da internet. Uma pessoa muito difícil de lidar. Uma pessoa que possa passar em cima de outras pessoas para conquistar o que ela quer, tá? Uma pessoa birrenta, rabugenta, né? Aquela que se joga no chão, fala, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E vai até aonde conseguir, tá? Não importa passando por cima de outras pessoas, tá, meus amores? Essa pessoa está assim hoje, tá? Tá nessa energia. Eu quero começar, eu quero a minha felicidade, eu quero tudo pra mim, tá? Mas vamos ver, né? Vamos ver se essa pessoa tá conseguindo achar essa bendita dessa felicidade aqui. Vamos lá ver? Opa, tchau, oriô. Salve, salve, salve. Salve meu povo cigano, salve meu povo da boa fé. Vamos lá? Eu quero, eu quero, eu posso, né? Eu tenho controle de tudo. Mal sabe ele, mal sabe ela. Que quem tem o controle da vida, meus amores, é a espiritualidade. Aqui a gente não tem controle de nada. Eu sempre falo isso pra vocês, né? Pra deixar na mão da espiritualidade. Porque nós mesmos não temos controle de nada, tá? Vamos pegar um arcano maior. É difícil, assim, lidar com pessoas inconsequentes a tudo, né? Uma pessoa inconsequente no amor, inconsequente na vida, inconsequente em tudo, né? É difícil. São pessoas difíceis de se lidar. Tá ali. Eu vou conseguir. Eu quero, nem que eu tenha que passar por cima de todo mundo. Eu quero a minha felicidade, sabe? Ele tá, ela tá, ele tá nessa energia hoje. Da felicidade, daquilo, sabe? Eu quero, eu vou conseguir. Vamos lá? Vamos ver se vai conseguir, né? Indo com a correnteza. Eita, começou bom. Volta pro mar, eu feria ainda. A maturidade. Eita, lelê. Olha aqui. A celebração. A integração. O compartilhar. E a mente. Eita, eita, eita. A justiça. Eita, Jesus amado. O que que eu acabei de falar pra vocês? É uma pessoa que quer ter o controle da vida. Eu vou fazer, eu quero fazer. É tudo pra mim. Tudo pra mim. Eu quero tudo pra mim. Eu tenho que conseguir. Não importa se eu machucar o sentimento de outras pessoas. Mas, eu quero fazer. Tá? Só que aqui, já dá, já me traz um acano maior de uma justiça aqui, tá? Posso ser que essa pessoa entre numa justiça do espiritual? Justamente por causa disso? Sim. Porque olha a mente dessa pessoa como tá. Tá bem? Não. Tá? Uma pessoa, meus amores, que tá lá na celebração, tá no compartilhar, tá na integração, tá lá achando que tá fazendo as coisas certas, que agora está sendo maduro. Maduro como? Se tá numa energia desse aqui, tá? Então, é uma pessoa, meus amores, que se faz passar por uma outra pessoa. É aquela pessoa que se esconde atrás de uma pele de raposa, tá? Uma pessoa que mostra o que não é, tá? Então, ela tá se mostrando pra todo mundo aí, tá? Que ela está bem, que ela está ótimo, que não tem problema nenhum. Se tiver lá... Eita, Lili, vai começar. Se tiver lá com o Zé Bostinha e a cara de tamanco, trai o Zé Bostinha e a cara de tamanco. Tem outros contatinhos, tá? Tá se compartilhando com todo mundo. Um pedacinho dele ou dela pra cada um, tá? Eu espero que vocês não queiram nenhum pedacinho, tá, meus amores? Porque aqui já chega, né? Esse aqui já se esquartejou inteirinho pra dar os pedacinhos lá pros contatinhos e pras outros lá. Pra o Zé Bostinha e a cara de tamanco, tá? Tem traição lá? Tem, tá? Agora, se essa pessoa está sozinha, essa pessoa está na Gozolândia, tá, meus amores? Tá lá no mundão, tá? Tá com outras pessoas, brinca com sentimentos de outras pessoas, tá? Machuca outras pessoas, essa aqui não quer nem saber e continua machucando, tá? Mas se mostra uma pessoa que não é, tá? Se mostra uma pessoa madura, como uma criança aqui, tá, meus amores? Então, vê o que cabe aí na historinha de vocês aí, tá? Uma pessoa que por mais que ela faça, ela está sempre com essa cabeça desse jeito, ó, tá? Indo com a correnteza, deixando levar, deixa eu levar. Não importa se eu mexer com um, não importa se eu mexer com a outra, não importa se eu tô com o Zé Bostinha, não importa se eu tô com a rival, com a cara de tamanco, com a raposil da lá, não importa. Eu quero coisas pra mim, eu quero as coisas pra mim, eu quero ser vitorioso e vitoriosa. Não importa se eu machucar ele, se machucar ela, se machucar os outros. Essa aqui, essa daqui não tá nem aí se vai machucar ou não. Como machucou vocês, tá? Como machucou vocês, mas olha a mente desse ser, essa ser de luz hoje. Tá bem? Não. Posso se mostrar pra vocês que tá bem, que tá ótimo, que é isso, que é tá aquilo, mas por quê, meus amores? Orgulho, puro orgulho e assim, as atitudes imaturas, tá? Puro orgulho e ego aqui, tá, meus amores? Mas, ó, já entrou numa justiça do espiritual, tá? Uma pessoa, quando me traz isso aqui, me trazendo uma justiça, me aparece também uma pessoa desequilibrada, tá? Totalmente desequilibrada, eita! Olha, meus amores, o que fez com vocês, tá fazendo com outras, com outros aqui, se puder, faz com o mundo inteiro, tá? Eita, lelê! Mas aqui já está numa justiça do espiritual. Lembra que eu falei, aqui saiu o cão? O cão, o que que é? É a justiça. É o espiritual, o cão amigo aqui. É o espiritual, tá? Vamos lá? O ptchau, oriô, salve, salve, salve. Só um minutinho, meus amores, porque eu esqueci de pegar os guardiões. Prontinho, já peguei. Vamos lá? Vamos ver o que que... Dama da noite fala aqui pra gente, desse dia, desse ser de luz de vocês. Salve, moça bonita! Laroyê! Exu é mojubá, pombogira, saravá, exu mirim é mojubá. Vamos lá saber o que ela fala. Então, vocês já sabem que ele está, ele ou ela, está nisso hoje, tá? Eu vou pisar em todo mundo aí, não quero nem saber se eu vou machucar ou não. Eu quero pra mim, eu quero o meu reconhecimento, eu quero dinheiro, eu quero prosperidade, eu quero tudo na vida. Eita, lelê! Olha, eu falo pra vocês, ó, o pessoal fica tudo me chamando daqui, ó. Mas eu não vou sair não, tá, meus amores? Já vou avisando, tá? Eu vou terminar o café, fechar o canal não, pelo amor de Deus. É isso. Apesar que muita gente ia ficar contente com isso, tá? Mas não vou dar o ar da graça, não. Eita, lelê! Vamos lá? Salve, salve, salve! Salve meus guardiões, salve Dama da Noite. Vamos ver o que Dama da Noite fala. O espumante, olha aqui, ó. Essa pessoa aqui está comemorando, tá? Está comemorando, está pisando em todo mundo lá e está na comemoração. Tá? O palco, olha lá. Se mostrando uma pessoa que não é. É aqui, meus amores, ele está se fazendo de ator e de atriz. Mostrando uma pessoa que não é. Eita, lelê! Fala, Dama da Noite! Os estouros, ó. Comemoração. Tá? Também, tá? O espumante e os estouros já fala de uma comemoração. Fala, assim, de uma pessoa rindo, tá? Uma pessoa alegre, tá? Essa pessoa possa ter tirado alguma coisa de alguma pessoa hoje e está ali na comemoração. Sim, por quê? Porque é uma pessoa que não se mostrou o que é. Tá? As máscaras vão cair, tá? Eita, lelê! Já está na justiça espiritual. A diversão. Olha, ele rindo e comemorando da cara dos outros. Das outras, tá? Olha aqui, meus amores. Olha, nossa, Dama da Noite. Tá pegando feio. Tá pegando aqui a Dama da Noite, hein? Tá mostrando, hein? Tudo que nós vimos aqui. E a delicadeza. Olha aqui. A delicadeza, meus amores, me traz um espiritual também, tá? Então, meus amores, essa pessoa possa estar lá feliz hoje, alegre hoje, por quê? Possa ter conseguido alguma coisa de alguém, pode ter ganhado um presente ou ter pedido um dinheiro aí pra alguém, alguém ter dado, tá? Então, essa pessoa está ali, mas nas atitudes imaturas dela, tá? Se mostrando uma pessoa que não é, tá? Olha aqui. E ela está lá rindo. Rindo da cara dos outros, tá? Mal sabe ele que aqui, ou ela, já trouxe a justiça, tá? Um dia você ri, mas depois vem o choro. Porque a espiritualidade vai tomar conta aqui. Então, o ser e a ser de luz em vocês, tá ali, ó. Tá alegre, tá? Tá alegre, mas ó, aqui já está uma perturbação, tá? Eita, lê, lê. Fala, portal divino. O que que eu falei? Olha a espiritualidade aqui, meus amores, tomando conta daqui, tá? Desse ser e essa ser de luz de vocês. Exu do lodo, a paciência. Essa pessoa, meus amores, tá rindo, tá se divertindo. Pode tá rindo até da cara de vocês aí, tá? Não sei. Eu não sei como é que vocês estão com esse ser de luz aqui, tá? Pode, pisou em vocês. Falou, agora tá falando assim, agora eu tô melhor que vocês. Olha aqui. Olha as atitudes infantis. Posso colocar aí na internet que tá bem melhor agora sem vocês, que tá rindo, que ele tá fazendo com o Zé Bostinha e a Ratazana Pioleto, o que não fez com vocês. E vocês aqui pensando, poxa vida, não fez comigo? Por que que tá fazendo com ela ou com ele? O que que tem diferente entre eu e ela? Ou ele? Só que aqui eu falo uma coisa pra vocês, tá? Esse daqui está pegando tudo o que é da rival e do rival, tá? Esse aqui está pegando tudo. Só que aqui já tá numa colheita aqui, ó. Vai entrar numa colheita do espiritual. Aí eu quero ver esse ser de luz dar uma de gostoso, de gostosa em cima de vocês aí, tá? Porque a espiritualidade aqui tá chegando. Eita! Vamos ver aqui o que que Santa Sara fala pra vocês aqui de recado. Vocês sabem que pra mim o recado é pra vocês e pro ser de luz também, né? Vamos lá? Já vamos tirar as letrinhas também. Vamos lá? Vamos que o oráculo da lua vai falar aqui pra vocês. Nossa, esse oráculo da lua é lindo. Nossa, eu sou apaixonado pelos meus decks. Nossa! A gente tem que ser apaixonada, né, meus amores? Pelas coisas que a gente faz, né? Pelo caso que a gente gosta, né? Então não tem como. Duas cartas aqui. Vamos lá, meus amores. Vamos ver o que que Santa Sara Kali fala pra vocês aqui. O livro. Conhecimento, descobertas, segredos revelados. Tomem muito cuidado, tá? Esse ser de luz aqui possa estar escondendo alguma coisa de vocês aí, tá? Esse ser de luz pode estar escondendo que esteja olhando vocês aí, que estejam vejo o que vocês estão fazendo aí, porque aqui tá me trazendo um stalker, tá? As meninas aqui me avisando que ele está olhando as redes sociais de vocês. Se vocês não tem, ele procura saber, mas não, escondidinho, tá? Outra coisa que me fala aqui, meus amores. Não falem nada pra ninguém de projeto de vocês, tá? Não falem nada pra ninguém. O que vocês têm que fazer, o que vocês ganharam, não falem nada, tá? Nada. Vamos lá? Reserve um tempo para respirar. Lua disseminadora, tá? Você tá precisando tirar um tempo pra você mesmo, tá? Então, vá pra um, procura assim, um lugar mais calmo, medite, faça, procure-se você por dentro, tá? Que é muito bom, meus amores. E você tá precisando aqui pra respirar, pra esquecer um pouco esse ser de luz aqui, porque tem muita provocação pela internet aí, tá? Vamos lá? Não tenho tempo para sentimentalismo. O que que eu falei, meus amores? Que é uma pessoa que pisa em cima de quem tiver na frente, tá? É uma pessoa racional aqui totalmente, tá? Não tenho tempo para sentimentalismo. E tá lá, ó, na celebração, traindo, fazendo o que quiser. Ainda é tão cara de pau que eu ainda venho falar, ó. Quando estamos juntos, sinto que não preciso de mais nada. Você é tudo para mim. Esse ser, essa ser de luz aqui, meus amores. Eu não vejo atitude agora dele ou dela. Porque ele tá comemorando, tá? Posso colocar aí pra vocês agora na internet que ganhou isso, ganhou aquilo, que tá feliz, que tá bem melhor longe de vocês, que vocês não eram nada pra ele e pra ela, tá? A provocação, tá? Mas, meus amores, que esse aqui ainda tem um sentimento por vocês, tem. Tem. E tá escondendo, ó. Tá? Por isso que essa pessoa aqui procura saber de vocês ainda, tá? Eita, Lele. Vamos lá para as letrinhas? Vamos pegar aqui um montinho pra saber quantas tem aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou pegar mais uma. Mais duas. Vamos trabalhar com oito hoje. Sete, oito. Letrinha K. Letrinha C. Letrinha U. Tô ouvindo a Jade aqui mexendo a caminha. Letrinha E. Hoje deixaram gravar e estão aqui quietinho. Letrinha M. Letrinha D. Letrinha Y. E letrinha W. Vamos lá? Salve, salve, salve. Beijo pra vocês aí, meus amores. Da pedra da Selenita com a Dama da Noite. Vamos lá? Vamos pra segunda pedrinha? Opa, tchau, riô. Salve, salve, salve. Agora nós vamos com o tabuleiro. Vamos lá? Vamos lá? Tabuleiro do seu Tranca Rua. Das Amos. Ela fala tabuleiro do seu Zeppi Lintra. Olha. Cristal Bruto. Cristal Cor de Rosa Bruto. Vamos lá? Opa, tchau, riô. Chegou aqui agora, meus amores. Espírito vai dar até um recado pra você aí, tá? Do ser a ser de luz de vocês. Hoje como é que passou o dia, né? Vamos lá? Aproveita já se inscreva no meu canal. Aperta o sininho de notificação e deixa um gostei pra ver. Reconhecimento do canal, um agradecimento à espiritualidade. Vamos lá, meus amores? Ai, tipo, trazer tudo pra cá, senão vou fazer uma bagunça só. Salve, salve, salve. Salve o meu povo cigano. Salve o meu povo da boa-fé. Se vocês quiserem uma consulta comigo, eu vou deixar o celular na descrição do vídeo, tá? E meu Instagram também. Me sigam lá, meus amores. Opa, tchau, riô. Salve, salve, salve. Salve o meu povo da... Salve o meu povo cigano. Salve o meu povo da boa-fé. Segundo montinho da pedra. Cristal bruto, cor de rosa. Com seu tranca-rua das almas. Vamos lá? Pense nele, pense nele. Traga esse ser, essa ser de luz aqui pra mesa. Opa, tchau, riô. Salve, salve, salve. Pense nele, pense nele. Vamos trabalhar a lei da atração. Traga a energia dele pra cá. Opa, tchau, riô. Saiu o que saiu todo dia hoje, né, meus amores? Que saiu todas as jogadas hoje. Veja, o urso aqui, ó. Olha ele dando as caras dele aqui de novo, ó. Tá? O urso. O jardim. As nuvens. E Exu. O cavaleiro, tá? O cavaleiro é... Caminhos, né, meus amores? Mensageiro, tá? Vamos lá? Eu tô vendo aqui uma pessoa, meus amores. Que possa voltar pra vida de vocês, tá? Esse aqui possa fazer o bumerangue, tá? Pensou muito hoje em mandar uma mensagem pra vocês. Por quê? Porque possa ter escolhido um outro caminho e as coisas não deram certo. Olha as nuvens aqui. Uma pessoa perturbada, conturbada, tá? Uma pessoa não sabendo o que fazer da vida, se vai pra lá, se vai pra cá, se fica. Totalmente desequilibrada emocionalmente, tá? Perturbada. Olha as nuvens aqui, tá? Quis ir pra um outro caminho, mas acho que não deu muito certo não, tá? Então, essa pessoa realmente pensando hoje em mandar uma mensagem pra vocês. Eu não posso falar pra vocês que aqui possa ter uma colheita do espiritual, porque eu não vejo uma carta do espiritual. Eu vejo Exu aqui, tá? Essa pessoa possa estar numa colheita da parte dos Exus, sim. Uma pessoa que possa ter Exu na vida e não tá cuidando, não tá cuidando das suas entidades. O ser é o ser de luz de vocês, tá? Não tá cuidando das suas entidades e Exu fazendo uma colheita. Pode, meus amores, tá? Porque justamente quem ele é, é um narcisista, tá? Quando sai o urso pra mim, meus amores, o urso imperador, pode esquecer que é narcisista, tá? Então, vocês já sabem que o narcisista, o que é, né? O que faz, né, meus amores? Vamos lá? Vamos ver como essa pessoa tá hoje. Opa, tchau, riô. Essa pessoa pensando em voltar pra vocês, tá? Mandar uma mensagem pra vocês. Porque o caminho que foi seguir ali, acho que já pegou todo o suprimento da outra pessoa e quer voltar pra vocês aqui, tá? Eita, lelê. Olha o que essas meninas vieram me falar agora, pra acabar de pegar o restante do suprimento de vocês aí. Tá, meus amores? Tá vendo que vocês estão bem, né? E vocês ali não tão mais tomando cafezinho com Samara, chazinho da tarde, né? Vamos lá? Uma pessoa que possa mandar mensagem pra vocês aí. Fiquem espertas, hein? Eles vão... Olha, eles são tão cara de pau, tanto cara de pau, que eles voltam como se nada tivesse acontecido. Como se nada... Se ele ou ela não tivesse feito nada pra vocês, tá? De tão cara de pau que são. Aqui não precisa nem de óleo de peroba, tá, meus amores? De tão sem vergonha que são eles. Tão manipuladores, né? É... É os mágicos, né, meus amores? Vivem na ilusão, querem levar a gente pra ilusão também. E esse aqui vai voltar pra iludir vocês, tá? Olha o que eu tô falando. Aquelas que querem, fiquem espertas. Mas aquelas que não querem, meu, já manda correr. Anda correr, tá? Porque aqui, meus amores, com eles não vale nem amizade, tá? Porque até na amizade com eles, eles puxam o suprimento de vocês aí, tá? Vamos lá? Deixando ir, a coragem, a desaceleração, política, olha a espiritualidade que eu não falo, fala o experienciar e a solitude. E a sacerdotisa. Vamos lá? É uma pessoa, meus amores, que fez o seguinte. Foi, ó lá, lá vem a novelinha mexicana. Foi embora, quis outra pessoa, quis outro caminho, né? Quis tirar os suprimentos de outra pessoa, por quê? Porque já não conseguia mais tirar o suprimento de vocês. E vocês, já estava caindo a máscara dessa pessoa pra vocês. Então, vocês já estavam começando a reconhecer o quê? Que essa pessoa era manipuladora, que essa pessoa atraía vocês, que essa pessoa fazia e fazia e fazia, tá? E vocês só tomando, só tomando, só tomando, tá? Uma pessoa que foi lentamente, aos poucos, embora. Só que ela está lentamente, aos poucos, voltando. Quis deixar vocês irem, mas não conseguiu esquecer vocês. Tá? Não conseguiu esquecer vocês. E aí? Um sentimento de posse, né? Comprou vocês lá nas prestações. É meu, tá ali, eu vou pagando de pouco em pouco. Ó a desaceleração. Mas é meu, ele é meu, ela é minha. Vocês, são o bibelô dele ali na estante. O troféu ali na estante. Cada uma que ele tira o suprimento, é um troféu que coloca na estante. Tá? Foi lá, foi experienciar as coisas. Foi dar um jeito na vida. Foi lá, partiu pra outra, pra outra. Deixou vocês irem. Deixou vocês aí quieta. Tá? Só que as coisas lá não deram muito certo. Teve traição pro lado dele, pro lado dela? Sim. Tá? Bem feito. Bem feito. Lembra que eu falei pra vocês aqui de uma colheita de Exu? Olha aqui. Tá? Exu também não para, meus amores. Exu é espiritualidade, colheita da espiritualidade. Exu não para. Exu é caminho, exu é vida. Uma pessoa que pode ter sido traída. Tá? Foi traída, sim. Bem feito. E agora tá lá, nossa, na solitude. Pensando em mandar uma mensagem pra vocês. Por quê? Porque vocês não faziam isso, né? Aqui, ó. A sacerdotisa procurando a intuição. Procurando uma coragem pra chegar até vocês. Ó. Tá? Porque sabe que aprontou com vocês. Sabe que fez com vocês. E agora quer ter, tá procurando coragem pra voltar. Só que esse aqui, meus amores, vai voltar bem devagarzinho, tá? Vai chegar devagarzinho. Vai chegar comendo dos lados. Tá? Vai ficar ali observando quando pode chegar. Vai ficar olhando a vida de vocês lentamente, no escondidinho, pra ver qual a hora que essa pessoa possa dar o bote e voltar pra vocês. Tá? Aquelas que querem, muito bem. Aquelas que não querem, meu, não fica nem com amizade como ser desses. Tá? Porque senão vai acabar com a vida de vocês também. Só a energia dele ou dela já acaba com vocês. Tá, meus amores? Agora, aquelas que querem, é o livre-arbítrio, né? Aí fica nas suas mãos, né? Ver o que você quer fazer. Tá? Aqui, espiritualidade dá um conselho, dá um conselho, um aviso, um alerta, tá? Mais um caminho, mas o livre-arbítrio é você quem manda. É você que tem o livre-arbítrio na sua mão. É você que sabe o que fazer, tá? Vamos lá? A gente sabe também que o baralho não é uma sentença. Ele avisa, ele mostra, tá? O livre-arbítrio de vocês é que manda. Vamos lá? Salve os guardiões, quer dizer. Salve os guardiões, né? Salve a legião de seu Tranca Rua das Almas. Salve todos os Exus. Nossa, já deu Exu aqui, hein? Olha aqui. É a falange dos Exus e deu Exu aqui. Então, meus amores, só veio confirmar, tá? Eita, Lele! Fala, espiritualidade! Fala, fala, fala. Tem carta virada aqui. Peraí, meus amores. Vamos lá? Salve, salve, salve! Olha, meus amores, eu tô com o celular aqui, vocês tão vendo. Tá acendendo toda hora. Imagina, eu tenho que deixar meu celular no mudo, porque me chamam de madrugada. É o dia inteiro assim, tá? Por isso, quando eu falo pra vocês que eu demoro pra responder no celular, é por causa disso, pelo WhatsApp, e que eu não consigo atender o celular, por causa disso. Não dá tempo, não dá, meus amores. Vamos lá? Vamos cortar de novo aqui. Vamos ver que o senhor traga a rua das almas. Nossa, tem pra falar pra gente. Ufa! Nossa, eu levo cada susto nessa mesa, meus amores. Se vocês soubessem, se eu sofresse do coração, eu tava ferrada. Olha! Vamos lá? Vamos lá? Vamos ver o que os seus guardiões falaram lá. Oi, Exu! Exu é Mojubá, Pombogira, Saravá. Exu, Mirim é Mojubá. Vamos lá? Vamos lá? Meus amores, esse vídeo aqui pode subir tarde, tá? Vamos lá? Deixa eu acertar aqui isso. Ancestralidades, caminhos demorados. O que que eu falei? Que essa pessoa vai voltar pra vocês lentamente, ó. Comendo pelos lados, até chegar até vocês. Essa pessoa vai olhar, vai olhar, vai olhar como é que vocês estão, vai olhar se vai poder tirar alguma coisa de vocês de novo, tá? Aí pode voltar se vitimizando, se dando uma de coitado, se dando uma de coitada, tá? Pra depois manipular vocês e dar o bote de novo, tá? Surpresas. Olha aqui, o que que eu falei pra vocês? Depressão, mediunidade. Olha. Dinheiros, caminhos abertos. E traições e desejos. Vamos lá? Vem novidades e surpresas aí, tá? Se a pessoa possa, sim, procurar vocês, tá? É numa lentidão? É devagar? Sim. Se vitimizando, tá? Numa depressão, dando uma de coitado. O que que eu falei pra vocês aqui, tá? Não tinha nem virado as cartas ainda, tá? Se dando uma de coitado, se dando uma de coitada, tá? Se falando que tá deprimido, deprimida, que as coisas não estão dando certo, que precisa de uma ajuda, tá? Eita, Lelê! Mas olha aqui o que essa pessoa vai querer. Traições e dinheiro, tá? Uma pessoa que vai vir olhar pra ver se vocês têm alguma coisa pra oferecer pra ela, pra oferecer pra ele. Cuidado aqui, tá, meus amores? Com manipulação, tá? Olha, Exu Ventania, o equilíbrio, uma pessoa totalmente desequilibrada, tá? Eles são assim. E o caminho, Exu Mirim, uma pessoa que você vai vir se vitimizar daqui pro caminho de vocês. falando que tá no desequilíbrio, que possa estar doente, tá? Um doente psicológico, que não era bem assim, que ele ou ela não sabia o que tava fazendo. Fiquem espertas aí, meus amores. É pura manipulação aqui, tá? Pura manipulação. Vamos ver aqui o que Santa Sara Sarkali fala aqui pra mim. Eita, viu? Pura manipulação. Mas aqui, como eu já falei pra vocês, também já tá no caminho de Exu aqui, tá, meus amores? Exu vai cobrar aqui, tá? Exu, aqui tem cobrança de Exu. Se fosse ele, eu não brincaria muito, não. Ou ela, não brincaria muito, não. Aqui tem cobrança de Exu e pombogira. Pode ser o Exu de vocês e a pombogira de vocês? Sim, pode. Vou falar que não, tá? Quem é médium aí? Quem trabalha com Exu e pombogira aí? Quem cuida dos seus guias aí? Seus guias fazendo justiça aqui, tá? Não é pra todos, viu? Que vai caber na sua historinha aí, tá? Na novelinha mexicana. Porque olha, quando os ursos saem, sai, pelo amor de Deus, viu? Vamos lá? Caminhos. Olha, essa pessoa vai querer voltar pro caminho de vocês, tá? Tá na dúvida. Como chegar até vocês? Agora, aqui, meus amores, tem o livre-habito de vocês também, tá? De vocês querendo ficar, vocês irem embora. Vocês que sabem, tá? Aqui é só um alerta da espiritualidade. Equilibra a espiritualidade e a realidade. Lua cheia em peixes. Vocês podem ser de peixes, tendo mar pastral. Ou ser a ser de luz de vocês, pode ser de peixe, tendo mar pastral dele ou dela, tá? Mas, ó, equilibre a espiritualidade e a realidade. Cuidado com manipulação, meus amores. Se equilibrem na espiritualidade, tá? Que essa pessoa vai querer chegar e vai chegar com tudo, tá? Esse aqui pode chegar de novo com a bomba do amor, tá? Manipulando vocês, trazendo presente, falando que vocês eram o amor da vida dele, dela e tal, 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 que vocês já conhecem, né? Mas, ó, peixes, o que que traz pra mim? Me traz a lentidão também e o dinheiro, tá? Essa pessoa vem atrás da prosperidade que vocês estão conseguindo. Vamos ver o que essa pessoa gostaria de falar pra vocês? Não me sinto preparado para me dedicar a essa relação. Agora não, né? Mas tá vindo aos poucos. E vai vir, tá? A dor de estar longe de ti é tão forte que dói o fundo do meu peito. Olha a manipulação aqui. Se preparem. Eita, lê, lê, viu? Aqui, meus amores, é bom vocês se prepararem mesmo. Oito, né? Vamos lá? Uma, duas, sai, três, quatro, cinco, seis, sete. Nossa, certinho. Letrinha A. Nome, sobrenome e apelido, tá, meus amores? Letrinha R. Letrinha I. Letrinha J. Letrinha G. Letrinha S. Letrinha Q. E letrinha P. Beijo pra vocês que escolheram aqui a falange do seu Trancarruas. Vamos lá pra Maria Padilha. Salve, salve, salve. Salve a falange todinha dos Exus aqui do seu Trancarrua das Almas. Que vêm falar com a gente, dando esse alerta, né, meus amores? Nossa, a previsão de hoje é de alerta. Sentimentos tem? Pra vocês? Eu vejo sentimento de posse, tá? Pensar em vocês, pensa. A atitude vai querer vir aqui tirar alguma coisa de vocês, tá? Que é o urso, né? Narcisista, né? Nato. Esse daqui, meus amores, não tá nem pensando em vocês, tá? Porque tá lá na comemoração, tá? A pedrinha da serenita. Ah lá, celebrando. Alguma coisa que conseguiu. Conseguiu. Vamos lá? Deixa eu tirar daqui, senão vou fazer uma bagunça. Pedra da Lua. Maria Padilha. Vamos lá? Qual que era a pedra? Aqui, ah, tá aqui. Até aí eu me perdi nas pedras aqui. Vamos lá, meus amores? Ob-te-a-uri-ô. Chegou aí? Se inscreva no meu canal. Aperte o sininho de notificação. Deixa um gostei pra mim, meus amores. Pra um reconhecimento do nosso canal. Um agradecimento à nossa espiritualidade do canal. Quinta-feira do ser, a ser de luz de vocês. Pedra da Lua. Vou deixar aí na descrição dos vídeos. Meu contato, se vocês quiserem. Consulta só com a energia de vocês, tá? E o meu Instagram pra vocês ir lá me seguirem, tá? Tem banhos, tem magias, tem simpatias, tem orações, tá, meus amores? E o banho de anil. Nossa, meus amores. Tome banho de anil aqui, tá? Nos dois, tá? Banho energético pra vocês aqui. Ob-te-a-uri-ô. Pense nele, pense nele. Vamos trabalhar a lei da atração. Traga a energia desse ser, essa ser de luz aqui. Pedra da Lua. Com Maria Padilha. Ob-te-a-uri-ô. Pense nele, pense nela. Eita! É uma pessoa que tá escondendo que tá triste. Olha aqui. Uma pessoa que tá escondendo de vocês que tá triste, tá? Porque os livros me trazem o esconder, o guardar. Uma pessoa que possa estar guardando mágoa, sentimentos, escondendo um amor que sente por vocês, tá? Porque, ó, a felicidade aqui, tá? Uma pessoa que possa hoje estar lá longe de vocês e olhando as redes sociais de vocês, procurando saber de vocês, olhando pra foto de vocês, ouvindo música, lembrando de vocês, tá? E uma pessoa triste agora, por quê? Porque deixou a felicidade passar, tá? Uma pessoa que vive de traições, tá? Uma pessoa que não sai disso. Mas uma pessoa, meus amores, que por essas traições que fez por vocês, tá se sentindo triste, tá? Aqui me traz um arrependimento, um orgulho, uma pessoa não querendo mostrar sentimentos aí, tá? Por quê? Por causa do orgulho, por causa do ego, tá? E uma pessoa sabendo que traiu vocês, sabendo que passou a perna em vocês, sabendo tudo que fez por vocês aqui, tá? E, ó, no sofrimento. Aqui tem um arrependimento. Mas a pessoa não fala pra vocês, não demonstra pra vocês, por quê? Por causa do orgulho aqui, tá? Uma pessoa que possa também ter ido procurar felicidade e receber uma traição também. Eita! Vamos lá? Eu não vejo aqui como uma forma de transformação, tá, meus amores? Não vejo. Vamos ver aqui o que o baralho fala. O que o Oxo fala da energia dele. Aqui a gente já sabe isso, né? Vamos ver o que o Oxo fala. Nós estamos no terceiro montinho, Pedra da Lua, com Maria Padilha. Hoje não é a falange da Maria Padilha, tá? É a Maria Padilha mesmo. Vamos lá? Tô aqui me olhando no espelho aqui pra ver se meu rosto não tá inchado. Eu não parei o dia inteiro. Tô com a boca cheia de ponto. Eita, Lele! Vamos lá. Mas espiritualidade é espiritualidade, tá vendo, meus amores? Vamos lá? Ops, tchau, oriô! Salve, salve, salve! A intensidade. Olha esse aqui. Eu falei pra vocês, pode ter ido por um outro lugar, uma outra vida. Por quê? Porque é uma pessoa intensa, uma pessoa ansiosa. Uma pessoa que tropeça em seus passos, tá? Ela tropeça, ela tropeça, ela vai caindo, ela vai caindo, tá? Tropeçando em seus passos. Pode ter ido por um outro lado, por um... Atrás de uma outra vida, um outro relacionamento, sim. Tá? A culpa. A culpa. Eita, gratidão, universo! O que que eu falei pra vocês que é uma pessoa que possa estar arrependida? Olha aqui. Eita, lelê! O avarento! Somos todos o mundo. A paciência e a comparação. Salve, gratidão, 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 universo! Uma pessoa que se arrepende do que fez com vocês, meus amores. Essa pessoa possa ter roubado vocês. Pode ter traído vocês. Largou vocês aí para um outro relacionamento com dinheiro. Com uma outra pessoa com dinheiro. Só que essa pessoa não consegue esquecer vocês e tá triste. Por quê? Porque compara vocês com a outra situação. Tá? E tá tendo paciência com tudo isso aqui, meus amores. Uma pessoa até paciente. Uma pessoa, meus amores. Vocês estão vendo aqui, que aqui é uma pessoa grávida? É uma pessoa que tá esperando uma oportunidade de voltar a falar com vocês. Por quê? Porque ela sabe... Olha aqui. O louco. Porque ela sabe que se ela fizer isso agora, vocês vão dar um chute no traseiro dela, no traseiro dele. Tá? Por quê, meus amores? Porque traiu vocês. Acabou com a vida de vocês. Uma pessoa avarenta. Uma pessoa que tem... Esse avarento, eu tô vendo que também é uma pessoa, meus amores, que tem um apego muito grande por vocês. Tá? E não consegue esquecer vocês. Tá? Posso ter ido lá pra uma outra pessoa por causa de dinheiro? Sim. Sim. Porque o avarento me traz o dinheiro. Tá? Mas é uma pessoa, meus amores, que não consegue esquecer vocês. Por quê? É uma pessoa apegada a vocês. Essa pessoa, meus amores, leva uma culpa, tá? Na cabeça dela, no coração dela, que só por Jesus na causa. Mas essa pessoa esconde. Por quê? Por causa do ego. Uma pessoa intensa. Uma pessoa que tropeça em seus passos. Por quê? Porque ela quer tudo de uma vez. Ela não espera pra ter as coisas. Ela quer, 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 quer. E aqui, meus amores, me traz um arrependimento. Peraí, deixa eu tirar aqui. Me traz um arrependimento, me traz uma culpa. Olha aqui. Uma tristeza. Essa pessoa tá bem? Não. Essa pessoa possa se mostrar pra vocês que tá bem. Que tá ótima. Que tá isso, que tá aquilo. Mas não, meus amores. Essa pessoa tá triste hoje. Triste. Uma pessoa que olhou nas redes sociais de vocês. Uma pessoa que procura saber de vocês. Uma pessoa que possa ir até também nas cartas de tarô. Querendo saber de vocês aí. Por quê? Porque é uma pessoa que não consegue esquecer vocês. E aqui, meus amores, tem um remorso, tá? E uma pessoa que só tá esperando um tempo pra vir atrás de vocês. Tá? Olha aqui. Agora, uma coisa eu falo pra vocês, tá? Troquei tudo aqui. Se tiver lá com o Zé Bostinha e a cara de tamanco, compara o que vocês faziam pra ele ou pra ela, tá? Porque vocês davam amor. Vocês davam carinho. Essa pessoa podia ser o que fosse pra vocês. Vocês conseguiam enxergar a alma dessa pessoa. Vocês conseguiam enxergar através da pessoa. Por quê, meus amores? Porque o amor aqui, tá? Só que essa pessoa achou que tava preso. Vou escolher coisas melhores. Achou uma outra oportunidade que tinha mais dinheiro. Foi lá e catou. Na intensidade. Mas leva vocês no pensamento. Leva a culpa e o arrependimento. Eita, Lele. Fala, espiritualidade. Nossa. Eu fico até besta quando eu viro as cartas aqui, meus amores. Quando eu jogo pra vocês e viro as cartas aqui. Nossa, meus amores. Essa pessoa aqui só tá esperando um tempo pra vir atrás de vocês aqui, tá? Ela tá tendo muita paciência. E tá sofrendo, viu? E tá sofrendo. Deixa eu sofrer, né? É o livre-arbítrio, meus amores. Eu sempre falo pra vocês. É o nosso livre-arbítrio. É o nosso livre-arbítrio. Achou que o quê? Que com outro relacionamento lá ia tá melhor? Ia conseguir alguma coisa? Ia conseguir uma felicidade? Ia conseguir alguma coisa? Não consegue, né, meus amores? Não conseguiu. Ah, compara vocês muito. Tem comparação aqui. Tem tudo. Tá? Uma pessoa que não tá feliz com esse relacionamento. Não tá. Não tá, meus amores. Não tá. Olha o sofrimento aqui. Por mais que mostre pra vocês aí que tá bem, que não precisa de vocês, que tá ótimo sem vocês, mas tá infeliz. Infeliz. Vamos ver o que Maria Padilha fala aqui? Laroiê, moça bonita. Salve sua sorça, moça bonita. Laroiê. Exu é mojubá, pombogira, saravá. Exu, mirim é mojubá. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Os dogs ficaram quietos. Amém? Já devem ter aprontado lá embaixo, que só vem. Não quero nem ver a hora que eu descer. Vamos lá? Salve meus guardiões. Exu é mojubá, pombogira, saravá. Salve a falange dos guardiões. Já vou tirar aqui a Santa Sara Kali pra vocês. É, se arrependimento matasse, meus amores, essa aqui tava morta, essa aqui tava morta, tá? Mas é uma pessoa que nunca vai deixar transparecer isso pra vocês. Essa pessoa pode morrer ali, ó, agora, mas não vai transparecer pra vocês que tá com arrependimento, que tá com essa culpa. Ela vai esperar, ela vai esperar abaixar um pouco a poeira, paciência. Aqui ela tá na paciência, tá? Sentimentos tem, tá? Pensamentos tem. Agora, atitude, ela vai esperar, tá, meus amores? Aqui é outro montinho também de espera. É, achou que ia encontrar vocês lá, né, meus amores? Ia lá, trocava vocês por um Zé Gostinha, pela Ratazana Piolhenta, né? Piolhenta... Como é que é que uma escrita falou? Piolhenta e Puguenta. Olha. Piolhenta e Puguenta. Piolhenta e Puguenta. E achou que ia ser igual, né, que era com vocês, né, meus amores? Se deu mal, né? Eu não vejo carinho aqui. Eu não vejo amor aqui, nesse sentimento lá. Aqui é um perfeito casal quali, né? Mas a margarina tá derretendo, tá, meus amores? Perfeito casal fake aqui. Vamos lá? Pela porta da rua. Essa pessoa vai vir atrás de vocês. Melancolia, depressão e lágrimas. Fala, Padilha. Salve, Laroyer. Casamento. O que essa pessoa tinha com vocês, não tá tendo lá. Olha aqui, ó. A comparação. Comparando vocês aqui, tá? Não tá tendo lá. Tá, meus amores? Eita. Notícias breves e ao consulente. Salve, salve, salve. A pessoa tá triste, tá melancólica. Sonha com vocês. Vocês até podem sentir, tá? Porque essa pessoa chama vocês por pensamento, tá? Vocês podem até sentir a presença desse ser de luz de vez em quando, tá? Vocês podem sentir telepaticamente, porque essa pessoa não para de pensar em vocês. E como tá puxando o pensamento de vocês aqui, tá? Vocês acabam pensando nele ou nela também, tá? Eita, lelê. Pombagira, sete véus. A severidade, tá? Vai vir atrás de vocês. E o pagem de ouro. A matéria, tá? Uma pessoa gananciosa, mas uma pessoa que se ferrou aqui, tá? Uma pessoa com as atitudes inconsequentes, por quê? Por causa da intensidade, tá? Uma pessoa que poderia achar um outro rumo na vida e se ferrou, porque não para de pensar em vocês aqui, tá? Um arrependimento de ter largado a felicidade, tá? Mas aqui é o orgulho e o ego que impera, tá? Essa pessoa vai vir atrás de vocês a hora que não estiver aguentando mais, tá, meus amores? A hora que não estiver aguentando mais. E essa pessoa tá lá, escondidinha, tá? Procurando saber de vocês, olhando as redes sociais aí, fazendo fake pra eu entrar em redes sociais de vocês, tá? Se preparem aí, porque tá stalkeando. Olha aqui, a âncora, a vida dele parada, a vida dele lenta e a vida de vocês também, tá? Lembra que eu falei que tá puxando energia aqui? Aqui, meus amores, se vocês não querem mais, faça o divórcio energético, tá? Oração, o ponopono, o arcanjo Miguel e o divórcio energético. Agora, se vocês querem, esperem, tá? Porque aqui tem que esperar o ser de luz aqui abaixar um pouco a crista, tá? E cair um pouco da torre, levar um tombo. Lua cheia em Ares. O clímax intenso se aproxima. Eita, lelê! Vocês podem ser de Ares ou a pessoa, ou ter no mapa astral, tá? Mas o negócio tá chegando, tá? E vai ser intenso o negócio aqui. Vocês que sabem, né? Vamos lá ver. Saudades de você, meu amor. Olha aqui. Olha como essa pessoa tá. Olha o arrependimento dessa pessoa. Tá morrendo de saudades. Volta pra mim. Eita, espiritualidade que eu não quero falar, fala, né? Olha aqui. A pessoa querendo voltar pra vocês. E pedindo pra vocês voltarem pra ela. Tá? Mas aqui, meus amores, nós vamos ter que acabar com esse orgulho, né? Esse orgulho vai ter que cair por terra, né, meus amores? Muito oponopono e oração da arcanjo Miguel. Quem quiser essa pessoa de volta, tá? Pra quebra de orgulho. Eita! Vamos lá? Vamos trabalhar com oito, né? Pera aí. Uma, duas, três. Ai, olha. Pera aí. Quatro, cinco, seis, sete. Vamos pegar mais uma. Oito. Letrinha H. Contrário. Letrinha T. Letrinha N. Letrinha F. Letrinha O. Letrinha Z. Letrinha I. E letrinha V. Beijo pro terceiro montinho aí. Gratidão, universo. Gratidão das pombogírias e Exus terem falado com a gente hoje. Gratidão ao povo cigano. Gratidão a todas as entidades que estiveram aqui pra nos ajudar nessa leitura maravilhosa. Gratidão por hoje. Gratidão por ontem. Gratidão pelo amanhã. Eita! Nossa, quanta gratidão, né? Mas aqui a espiritualidade sempre merece gratidão sempre, meus amores. Sempre. Lembre-se que se vocês estiverem ruim, agradeça porque é alguma coisa mostrando pra vocês aí, tá? Chegou a... Você caiu de paraquedas aqui? Aproveita e já se inscreva no meu canal. Aperta o sininho de notificação. E deixa um gostei aí pra mim, tá, meus amores? Um reconhecimento do nosso canal e um agradecimento à espiritualidade. Meus amores, muito Oponopono, muito Arcanjo Miguel, aquelas que não querem mais divórcio energético, tá? Procurem bioquineses, meus amores. A bioquineses tem de tudo ali, tá? Bioquineses, deixa eu explicar pra vocês o que que é. Bioquineses são mensagens subliminares pra vocês, tá? Então, vocês estão ouvindo, vai entrar direto no subconsciente de vocês. É onde está precisando. Vocês serem tratados no subconsciente. Porque o consciente da gente, meus amores, fica lá, ó. Tá? Faz o que quiser e até sabota a gente, tá? A gente precisa trabalhar o nosso subconsciente. Tá bom, meus amores? Gratidão a todos que estão aí. Amo vocês. Comentem comigo. Deixem nos comentários que eu vou responder a todos, tá? Não fiquem com medo porque eu não vou acabar com o canal, tá? Não precisa ir ficar com medo, tá, meus amores? Deixem aí as orações pra eu fazer o reiki pra vocês, tá? E, meus amores, deixem temas pra mim que peguem a coletividade do canal, tá? Agora, se quiser uma energia só com você, me chama pelo WhatsApp, que é 11-989-2925-08. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Aí é só me chamar, tá bom, meus amores? Beijo pra vocês. Amo todos vocês. Gratidão por vocês estarem comigo. Gratidão. Um beijo no coração de cada um aí, tá? Boa. Bom final de quinta-feira pra vocês. E durma com os anjos. Amém. Axé, meus amores. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Axé. Até amanhã, amores.